É quebrado, o bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo aqui, não dê seu like ainda, mano Dá aquela força, eu falo isso toda vez Porque é muito importante, de verdade Se não fosse importante, eu não ficava repetindo que nem toda hora Porque o bagulho é doido, né? Isso irrita o MC, então não vamos fazer isso Cola com nós aqui, quem não conhece o meu trabalho ainda Por favor, mano, tem na descrição aqui desse vídeo Os links aí embaixo pra você nos acompanhar Isso vai fazer bastante diferença Pra você que anseia aquela filosofia de todo vídeo Que toda vez a gente traz Que realmente acrescenta na vida Em terra de cego Quem completa a rima e irrita Tamo junto, é nessa guitarra Vem cá, tapa do Leleu, vem cá, tapa do Leleu Vem cá, tapa do Leleu, vem cá, tapa do Leleu É hoje que o rei do Tik Tok vai tomar um pouco Um ajote pro Fael Ô Johnny, seu pede na unha Você tá falando de mim? Olha a sua cara, parece uma crua Vem cá, tapa do Leleu, vem cá, tapa do Leleu Faz barulha aí Só quem come é a tia do Fael Ah vai seu lado, Kutia Não, você tá rindo, tá atrasado Por isso que tu perdeu o dente Você tá lá na mão E aí Vamos gostar desse cara, véi Vem cá, tapa do Leleu 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 Quem gritar mais alto leva a mãe do Johnny pro Matel Caralho, eu amo batalha de rima Sempre minha doideira Você falou que eu sou banguela Aí chama de piranha O banquete é melhor que o teu Você tem dente no céu da boca e a roia Tá ligado, tá fudido Levou o Catarina de fusão Só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos Só quando eu levo a família e os amigos Pelo menos eles me apoiam Por isso que agora eu vou quebrar E esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipóia Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos Amigão, tenha esperança Mas eu nunca ganhei batalha ficando hypando Por querer agredir uma criança Eu não agredo uma criança, meu mano Quando eu agredir uma criança eu vou estar batendo em você E geral vai saber Porque contando o dente, porra, todo mundo vai ver Você fica falando de criança Agora no freestyle eu vou te mostrar pra não proceder O moleque pode até ser criança Mas se ele mete a mão no mic, manda mais proxilado que você Isso já não sabe Esse assunto é da mancada Mas não foi isso que você tava falando nos histórios do Instagram Na semana passada Então presta atenção Amigão, nem adianta acabar mancada Faz o seguinte Encosta no chamãozinho de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada Olha aí, representando o proceder Desce no palco Você vai fazer o quê? Você sabe, eu sou criança de literóis Você quer defender o moleque, por que eu sou arrombado? Virei advogado de playboy Virei advogado de playboy porra nenhuma Mas o Unicê vai se fuder Por isso que o liderante o MC foi eu nessa batalha Agora você vai perder Você vai agredir o menor Tá ligado o moleque? Então presta atenção, deixa eu te falar Se o rap é a união Tem um pra agredir Fica tranquilo, meu menino Eu vim aqui pra te salvar Ai, nem queria falar nada Tá vindo, eu vi Que dupla engraçada Eu vi, vai se fuder Até que fim tem encontro Quem mais playboy que você Contou comigo em mais de três Dois, dois, um Rimar Sabe, sabe que agora eu tô na rua Falou de entretenimento Mas a dupla aqui é sua Por isso que você perde na construção Novo rei do Detroit O rei da nova geração Coitado, esse playboy que tá mandado Você chegou rimando mais ou menos Rimando assim Tá roubando o fã do Breno Ok Roque, 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 roque Roque, 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 roque Viver de três, dois, um Rimar Rimar no fã do Breno Você tá de rebote Mas por um tempo Você roubou a carreira Já sabe Ai, que dupla engraçada Mas eu vim fazer fiscal E eu não vim fazer piada Mas eu fiz rão da Rose Eu sou tão brabo Que é piada e rima Eu faço os dois Não é cruel Na próxima vez Fecha com o Samuel É, tá bom, tá bom Rua, roque, roque, roque Rua, roque, roque, roque Rimar no fã do Breno Rua, 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 rua Rua, 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 rua Depois eu espanto a você Ele falou Que eu roubei o Breno Se acostuma Roubei as rimas do Breno Porque se eu roubo as ilhas Tu não meira Nem roubo Não é possível Que se roubo Você do Johnny Não é pobre nenhuma Por que que eu Ao invés de você roubar Você não faz o mar Porque você sabe Eu não vi Tá ligado, mano? Eu vou te dizer Ficou bolado do nada Eu fui entregar o Rio de Janeiro E encostei em você Ele ficou todo papapá Tá ligado, mano? Tu não destrói Relaxa, eu não vou te roubar Esqueci que eu não posso Encostar em Playboy Porque eu não vou te matar Meu mano, então sossega Não pode encostar na boneca Relaxa, cuzão Melanina Não pega É Porque você sabe Que aqui tem rima Você não encosta Mas eu mostro a autoestima Você não encosta Porque eu bato no microfone Porque só com o Xabuel Que você foi sujeito Rota Branco desse jeito Aqui cê sim hostil Você também é branco A rima é verdadeira Mas as duas branquinhas O chulegueste é a terceira Não grita pra isso nunca Aí Vai se fudendo a conduta Escuta Agora tu vai se fuder Tanto no sentido da rima O que tu falou É uma coisa que eu não quero ser Não grita pra isso nunca Agora a bala vai voltar Pra sua nuca Não é que você que faz isso Se o Xabuel Não curta a mim Aí pra cá Então faz claro Não pra mim Aí ó Ele esqueceu Que eu já tinha um antídoto Você é um garoto Gritaram puta Vivo Chula por favor Grita em novo Vai tomar no Me respeita no Coliseu Eu já falei na minha casa Quem mandei eu Tá ligado meu amigo Que garipa O Magrão Caralho de pau Roubou no Paroípa Roubou no Paroípa Esse sequela Ele é malagrando Que os pais Da Larissa Manuela Você é meu Hoje que eu vou matar O Prado e o Magrão Você é meu parceiro Tão ligeiro Eu te respeito Em SP Mas hoje aqui É Rio de Janeiro Rio de Janeiro Eu tô em casa E tamo no centro Meu parceiro falou Da Larissa Manuela Você não rima nem 2% Faz papo E respeita o tempo Vou amassando você E o pé dentro do fusão Dentro do tempo Esse cara Eu sei que ele desanima Com a rima manjada Ele acha que é bala Mas eu sei que você Não mantém esse clima Então chega e fala Você sabe que agora As verdades são clara O que era Perder de dinheiro É tudo que eu faço De rima Eu não gosto da pucina É por isso que eu tenho A disciplina Nós só rima 2% Nós tem a essência Eu vou rimar 200 Pois eu vou dobrar potência E nós ativamos no meio Você não entendeu Você é um MC de sorteio Sem maldade Eu vou te tirar na bica Você que é Larissa Manuela E a rua não é chiquitita Hoje minha amiga do tranquilo É fogo Não racista Só do bode do cerilo Mas é do bode do cerilo Você é o Anicilo Ainda quer pagar E parece o Jânio Panil Voltando demais Se perdeu na viagem É parceiro Não perde seu tempo Ele tá no personagem Eu não me perdi na viagem Reencontrei o meu caminho É por isso que Independente de hoje De pequenininho Eu só me sinto sorteio Agora não se esconde Mas cheguei no nacional Então até que cheguei logo É por isso que Hoje o Chaguel toma uma cança E o Brenos também Porque não carrega nas costas Eu já falei pro Schuller O clima dói a menos O Brenos é o rei do Detroit E eu tô pouco O Brenos é o rei do Detroit A criança me manda Eu não atrapalho A criança e aqui A tia chata Paca Na verdade a Sofia não pensa Que ela tem som Na verdade lá pode também Só você entender meu parceiro Que nessa batalha Eu mando bem É que honestamente Meu parceiro Se fala de Bob Soja Não se engole Você é tipo um alente Sua mente tá apresado Uma bolha É, tá apresado Uma bolha E você é sequela Eu trouxe o Michigan de fora Em questão de bolhas O que eu furei ela Você me entendeu? A maneira que eu faço Sabe o que eu guimo? Você sai tonto É Bob Esponja Matei Estou pronto Calma, 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 calma Pega o vinte e vacilão Que você rimou Mal demais na entorrização Ele vem das pé no peito Eu tenho esquiva, meu irmão Então aqui nessa luta Caiu de costa no chão Pega o vinte e curta e vem Tirar todo o maculho Quem acha o pai tá o bem Falou que tem respeito Rimou nada desde cedo Então pelo visto Isso não é respeito É medo Já mais vai ser Essa que é a proposta O importante é se eu levantar Se você cair de costa Já me derrubaram Eu me ergui com a minha fé Sete vezes no chão Oito vezes de pé Olha E mesmo deitado te bater Não é difícil E como você tem Eu também tenho respeito Porque até deitado Te ganho do mesmo jeito E ninguém Mas eu pego na pressão Mas a rima é pela tia Não tem de condição Ele faz de tudo Pra ganhar e ser campeão Fica deitado mesmo É mais fácil Eu fico errado o cachão Não Sem maldade no versado Eu vou pro mar Até cozer na dicção Mas pra mim não dá nada Que eu faço improvisação Fiquei nesse latido Sem mais do Agora você pegou Pro Pitbull Já tá batendo de piche E Pitbull é esse Que parece piche Quando você não toca Na rima e na linha Piche é que late muito Acaba na cara Cia Mas você sabe Calma, calma, calma Calma, calma, calma 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 E tu chega no tabaco Esporte Porque hoje eu tô na tecla Mas tinha o teu botão Preparou pro atabaque Calma na cor Se me suave E manique sem ideia Pitbull que dá muito Ganha batalha da aldeia Eu tenho duas aldeia Eu posso latir também Pitbull que dá muito tempo Eu tenho duas aldeia Eu sou pitbull que dá muito tempo Eu vou jogar bem na primeira Se eu sou pitbull que dá queima é de cheira Agora se você pode porque eu te dou a coreira Ou já me botia o pobre cê Forré Em vez de trás Em vez de trás FOR CRA Ele tirou a coleira pra tentar fazer o free Eu sou pitbull de rua Sem ochro de betätzen Sabe por quê? Eu vou matar esse MC, cachorro se finge de morto pra não tombar com alguém. Não, não, é o outro, tá tocando aqui em cima. Me filmou o rote inteiro, meu homem, sem menino. Se serve, pitbull, vem de progrinação. Esse cachorro lá, destraquei atrás do portal. E agora eu vou fazer um crack. Esse cara pensa que ele é MC de rap. Tem muita informação na cabeça do gordinho. O perco pro MC que é só fronzinho. Toda vez a mesma coisa no drop do beat. Ele curta o tempo pra plateia dar um xilique. Um, dois, três, dobrou! E se não dropar mesmo assim, o prato te amassou! Vocês! Você é de nível juventativo. Você falou que tem pena a Roma. Eu gimo com o amor. Eu tô na aldeia. Eu viro fome. Eu virei gladiador! Eu chego que eu ganho agora nesse nível da gima que eu faço. Você não entende? Por que são passo a passo? Eu ainda não faço o show. Mas agora não critica. Mas eu vou fazer show e deixar minha coroa rica! Parabéns por fazer sua obrigação. Eu tô no eras algema. Eu sou o seu maior problema. Se você acha um gladiador, eu sou o maior leão dessa arena. E se for na tenda algema. Mas eu chego gemando. Eu chego e invado a cena. Se for nesse eu grito. Hoje o pedro vai perder. Quando passar o editar. As grandes vão regrecer! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Isso que eu vou matando esse resto de cabaço Eu sou o Adalé, reproduz o que eu faço Não precisa cuspir na cara Eu não entendi, eu não entendi o que cê fala Desenho animado, jovens é um animal Eu matei esse ônibus em secundio perpensual Esse é meu peço que sempre foi mais letal Eu sou o Daz Mania, que dá no seu caminho É isso pessoal, o Daz vai matar graquinhos O Daz vai matar graquinhos Por isso eu mando, logo aqui no sapatinho Se eu for velho, sua vida antiga, é só o caminho Mas tem esse ônibus, o Kiki Abelinho E agora as palavras, as palavras Que não adianta você perguntar, porque tá por isso Que eu vou já além, você pega logo o próprio pra mim Então pega essa f*** que eu pego também Três, dois, dois... Três, dois, um Você mostrou a rima de Guizão e Amédrica Tudo bem, eu mantenho a essência Hoje eu tenho presença Eu sinto o Balreto porque ele é referência Só que você é hipócrita Agora aqui à Kizáis, falando o Balreto e se prepra Já pode pedir ele namoro, olha a cara Eu vou pedir ele namoro, olha a cara Eu vou pedir ele namoro, eu vou pedir pra policia arrimar que você tem suspense Você confiou tudo da minha área Pede namoros barilhenses Você tá logo moscando, eu vou pedir pra policia Que meu seu garoto É que talvez alguém encarar, você tá com medo Olha no meu olho Errou o drop, vocês enxergaram Mano, tá me olhando, vocês pararam Então fala zucado Aqui cê se acostuma Gordinho da zona norte Gordinho de Meu mano, você já mandou alguma rima boa, velho, que a plateia não gritou? Ô, já aconteceu isso com você, velho? Comigo? Eu não vou nem... Nossa, eu não posso nem falar. Vocês aí que me conhecem, que falem por mim. Hoje o vídeo vem falar de um assunto, mano, que acontece direto, acontece toda hora. E às vezes não se sabe o motivo, se a galera não entendeu ou se a galera não quis gritar. As rimas boas que a plateia não gritaram, velho. Já vai descendo aquele like aqui pra nós, por favor, pra dar aquela força. E não esquece que a gente tá mandando um salve, hein, pras pessoas aí no final do vídeo. Então, se você quer receber um salve, por favor, cola com nós. Tamo muito junto aqui, bora dividir a nós que tá.